Salve, locos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Mais um vídeo especial aqui na Celeste, tô aqui com o Fábio, beleza, Fábio? Beleza, Thales? Ó, a gente já tá soltando uma série de vídeos aqui, né? Tá bacana esse conteúdo, hein? Tá, cara. Não, começou lá no Open Lab, na Huawei, que a gente visitou, tour na empresa, provedor ideal, certo? E agora a gente vai falar da UNU e roteador da Uni, da Stavics, né? É isso aí. Cara, eu tô na pegada de ensinar provedor, já faz bastante tempo, comentei nos outros vídeos, quem me acompanha nas redes sociais vê. E aqui, pô, é uma coisa muito importante o que a gente tá fazendo, a gente já tá trabalhando com a nossa marca própria de ONU desde o começo de 2020, antes até de ter explorado a pandemia, a gente já tinha a nossa marca própria, a gente trabalhou aí forte, ouvindo o que os provedores tinham de reclamação. Então, pô, preciso de preset, pô, preciso melhorar a cobertura de Wi-Fi, pô, preciso que a interface seja mais amigável. Tudo isso a gente incorporou nesse firmware, que é exclusivo, o único que foi desenvolvido pelo pessoal que você conheceu aqui da equipe da Celed, pelo Felipe, pelo Rafael, em conjunto lá com a nossa fábrica chinesa. E a gente chegou nesse produto de, que é realmente um sucesso de vendas, principalmente com o provedor de pequeno e médio. O cara que quer vender plano até 500 MB e precisa economizar um pouco na sua ONU. Então, a gente fez o nosso tradicional esquema de parcelamento, o cara compra aqui até 18 vezes, e aí o que ele tem que pagar de parcela é pouquinho versus o que o cliente tá pagando, e aí a conta fecha, o cara continua crescendo, a gente já fez conta aqui com ONU de outras marcas, às vezes a gente tava com briga de outros fabricantes e tal, o cara fez a conta, ah, pô, se eu fizer com a ONU, fizer com outro fabricante, no final sobra pra mim um... como é que era? Sobrava um mapageiro, entendeu? É muito diferente o preço. Então, falei pra ele, pô, vamos fazer, e aí a gente tem uma base bem grande de clientes, e tenho certeza que no seu louco da estrada aí você vai ver gente usando a nossa ONU. E aí o que a gente fez no ano passado, que assim, é um tema que, pô, o pessoal reclama muito, que cobertura de Wi-Fi. Mesmo que você fizer a melhor ONU do mundo, com 30 antenas, com um negócio ultra potente, você nunca vai conseguir cobrir perfeitamente uma área grande. É igual a iluminação. Você pode colocar um glofote aqui no canto, sempre vai ficar uma área de sombra em algum lugar da casa. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu em conjunto com o mesmo aqui, tem essa branquinha aqui, é a nossa ONU, e aqui nós temos essa pretinha que é o roteador. Os dois são iguais fisicamente, mas essa aqui realmente é somente o roteador. E ela funciona em mesh. E aí o que a gente fala, pessoal? Cara, se o cara tá reclamando da cobertura Wi-Fi, se ele tem uma casa grande, ou se até ele tem uma casa pequena e ele quer ter uma cobertura melhor, venda pra ele mais um roteador. Por quê? Se o cliente tem um problema, e você, provedor, vai lá e resolve esse problema, e você pega o dinheiro do cliente, show de bola, você, provedor, ganhou dinheiro. E aí a gente tá falando, vender como? Inspirado nas operadoras que estão cobrando o plano, o ponto extra de Wi-Fi no plano, então tem operador que tá comendo 30 reais no plano extra. Pô, cara, 30 reais pro ponto extra de Wi-Fi é muito caro. Então, se o cara pegar essa roteadora aqui, parcelada uns 18 vezes, ele vai pagar uma parcela de 13 reais pra nós. 13. Então se você conseguir pegar 10 reais que seja, por ponto extra de Wi-Fi, acabou. Você já vai tá cobrindo o que você... até o desembolso que você vai fazer pra Celete, já vai tá coberto aqui, vai tá resolvendo o problema do cliente. Quando chegar no final do parcelamento, o roteador é seu e não do cliente, o cliente pagou, o negócio é seu e tá lá de graça no provedor pra ele usar como ele quiser. Então é uma estratégia muito boa pra valorizar o trabalho do provedor em primeiro lugar, pra resolver o problema do cliente e pra não machucar o bolso do provedor, pra ele não ter que gastar, tirar do bolso lá pra resolver o problema do cara. Então essa é a nossa recomendação. E uma coisa bacana é que o mesh, assim, pô, eu não vou ficar aqui explicando tecnicamente do mesh, pô, todo mundo sabe como isso é. Mas uma coisa legal é que ela pode fazer mesh tanto via wireless direto, quanto pode fazer via cabo. Então se você puxar um cabo ali dentro da casa do cliente, ou ensinar ele a fazer isso simplesmente, você pode cascatear até 5 equipamentos. Então, cara, imagina, pô, uma casa com 5 pontos de Wi-Fi mais ONU, pô, é coisa pra caramba, entendeu? Fica muito bom, você resolve o problema, o cara fica um SSID único, dá pra você fazer roaming ali, sair andando lá do quintal, e chegar até lá na porta da casa do cara, e pronto, acabou o problema. Barato, extremamente eficiente, a gente dá tudo o suporte, ajuda a fazer tudo, e paga parcelado em 18 vezes. Você falou tudo isso aí que o provedor consegue fazer. Agora vamos falar um pouco dos equipamentos? Vamos falar, Fábio. Começar da ONU, né? Bom, Fábio, eu vou falar um pouco dela aqui, se eu esquecer alguma coisa, você... Tá bom? ONU 2.4, 5 GHz, 4 portas Giga, certo? As 4 são Giga, entrada aqui de VoIP, uma porta USB, botãozinho aqui WPS, entrada de energia, botãozinho Reset, e a entradinha aqui, APC, certo? Botão On-Off do equipamento, na parte de baixo, se o provedor quiser fazer a fixação dele na parede, consegue também, né? Tem uns buraquinhos aqui, e claro, o que eu gosto de ressaltar aqui é produto homologado pela Anatel, né cara? Sim. Comprem produtos com nota fiscal, e claro, homologados pela Anatel, certo? São de quantos dBi essas antenas aqui? Essas são 6 dBi. 6 dBi. É o máximo ganho que a gente consegue, né? E 4 antenas, é o form factor, né? É o formato que todo mundo gosta, e aqui o cliente fica com aquela sensação de potência do celular. Sim, e ela tem preset? Tem preset, e isso é uma coisa que os provedores gostam muito, porque se o provedor perder aquele cliente, ele não leva a ONU embora. Exatamente. E tem que voltar para o provedor. Exatamente. TR-069? Tem TR-069 também. Qual é o equipamento? Resolve aí, qualquer tom, até 500 MB, tranquilo. E claro, faz mesh, né? Faz mesh. Esqueci alguma coisa? Não, é isso daí. Então vamos para o roteador? Vamos lá. Acho que o roteador é a mesma pegada, né? As portas são gigas também? Sim, toda porta giga. Todas as portas gigas, equipamento bem parecido com a ONU, né? 2.4, 5 GHz, 4 antenas de 6 dBi também. Na parte de trás aqui, a única diferença, em vez de a gente ter a porta APC, a gente vai ter a entradinha ONUAN, né? No caso, as portas gigas, R7, ONUF, entrada power, botãozinho WPS, você também consegue fazer a fixação dele, e produto homologado também pela Natel, certo? E ele também tem preset? Tem preset até R09. Também completo. É como se fosse o NU, porém sem entrada de pegada. Exatamente. Tudo que tem no NU, tem aqui no roteador. Perfeito. Equamento completo. E os provedores conseguem comprar ele em conjuntos também, em uma grande quantidade, participando em 18 vezes. Isso, a gente tem uma grade de volumes, a gente tem uma faixa de preço até 200 peças, uma faixa de preço até 700 peças, e uma faixa de preço acima de mil peças. E aí a gente consegue endereçar os provedores que normalmente a gente conversa, que são caras aí, normalmente até 20 mil assinantes. Legal. Mas é tão difícil colocar na cabeça do provedor para ele vender um ponto a mais, cara? Cara, é incrível, mas é difícil. É difícil, cara. Ele deveria fazer isso, porque o problema que ele tem no assinante dele, geralmente é o Wi-Fi. O cliente liga, tô sem o Wi-Fi aqui nesse ponto, tô sem o Wi-Fi, tô com problema de Wi-Fi. É, vai até além. Eu converso com os provedores e eu falo, cara, a percepção de qualidade que o seu usuário final tem do seu provedor é o Wi-Fi. Então, pô, você foi lá e investiu na borda, você passou uma melhor fibra, você tá no padrão, pô, você tem uma baita equipe, baita atendimento, mas a cobertura de Wi-Fi é ruim, o provedor acha que o seu provedor é ruim, o cliente acha que o seu provedor é ruim. Pô, capricha no Wi-Fi, não é caro, e melhor, o cara quer pagar. Se o cliente quer pagar, tem que pegar esse dinheiro. Sim, a gente não tá falando para o provedor colocar em todas as casas. Tem casa que realmente não tem necessidade. ele pode criar o plano, né? Ó, esse plano a mais é com o noteador a mais. Quer? Maravilha. Não, quer? Show. É, porque tem algumas situações que o cliente quer pagar nada. É. Beleza, você vai lá e explica para o cara, beleza, você quer pagar 80 reais em 100 MB, beleza, não vai ter ponto extra de Wi-Fi, se você tá ali no plano mínimo. Ah, beleza, você quer pagar 200 reais para fazer um plano de 500 MB, pô, coloca um pontozinho de Wi-Fi ali, vai dar. Isso é nada, vai dar. tranquilo para pagar essa conta, o seu usuário vai ficar feliz e vai continuar pagando essa conta aí forever, né? Que é o que importa. Não se preocupe em manter os clientes na base, não só sair desesperado aí atrás de cliente, mas é muito importante, manter o cara que tá lá, fiel na sua base, né? Que adianta, você instala 4 e sai 3, porque ficou insatisfeito com o Wi-Fi, com isso e com aquilo. Eu, na minha casa, eu não tenho, sou usuário de um provedor, eu pago 200 reais no meu plano, eu sei que eu tô pagando caro, mas eu tô tranquilo, porque o cara colocou ali os meus pontinhos de acesso, meus filhos não ficam jogando videogame num lugar, a minha outra filha fica no TikTok, eu fico trabalhando, quando, nos dias que eu tô em home office, eu tô tranquilo, eu não me importo. Então, pô, tenho certeza que tem pessoas que estão dispostas a pagar mais caro, e pode, e você, o provedor, deve endereçar esses clientes de uma maneira particular, você vai colocar roteador essa pra todo mundo mandar, mas pro cara que quer pagar mais caro, pô, você tem que reter aí na base, com certeza. Antigamente a gente tinha um, fazia alguns vídeos assim, e aí, ONU mais roteador, ou ONU já com Wi-Fi? Agora a história já é outra, né, cara? ONU AC com mesh, mais o roteador mesh. e a próxima rodada é o Wi-Fi 6, que também, novamente, vai ter um cliente, vai ter todo cliente que vai precisar do Wi-Fi 6? Não, mas vai ter, começar a aparecer clientes premium, lá, classe A, classe B, o cara tem lá, vou começar a pipocar aí os primeiros celulares com Wi-Fi 6, e a gente vai ter que trocar, vai ter que colocar, mais um roteadorzinho Wi-Fi 6, e é assim a tecnologia. Sempre evoluindo, você tem que acompanhar isso aí, viu? Não é, Fabião? É isso aí. Cara, queria agradecer mais uma vez, mais um vídeo aqui na Celete, aguarde que a gente vai soltar uma série especial também pra vocês, que vai ser tipo um Dica do Dia, onde, praticamente, toda segunda-feira, a gente vai trazer um consultor aqui da Celete, um vendedor, pra apresentar um produto pra vocês aí, certo? Beleza. Muito bom. Então, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, os links vão estar na descrição do vídeo aí, pra você acessar o site da Celete, conhecer todos os produtos que eles têm pra vocês, a gente vai soltar uma série aqui no canal, com vários consultores, vários vendedores aqui da Celete, sempre apresentando um produto diferente aí, pra você, provedor de internet, tá bom? Então, ó, link na descrição do vídeo, pra você conhecer mais sobre a ONU da Celete. Valeu, Lucas, deixa o like, se inscreve.